Não quero sol nem gosto bom de sal A minha parte eu quero artificial Por bem ou mal Minha cidade é o meu dom Downtown Sou estrangeira em alto mar Lindo é o som do mar Bom ver a onda quebrar Mas onde estou? Onde está meu lugar? Lindo é o tom Limpo é o ar Mas sou de concreto cinza Sonho, batom, som e florear Não quero sol nem gosto bom de sal A minha parte eu quero artificial Por bem ou mal Minha cidade é o meu dom Downtown Sou estrangeira em alto mar Estrangeira em alto mar Não quero sol nem gosto Minha cidade é o seu mar Maravilha em alto mar Lindo é o som do mar Vamos ver a onda quebrar Mas onde estou? Onde está meu lugar? Lindo é o som Limpo é o ar Mas sou de concreto cinza Sonho batom Sonho e fúria Não quero sol Nem gosto bom De sol A minha parte eu quero Arte vizial Por bem ou mal Minha cidade é o meu dom Downtown Sou estrangeira em alto mar Minha cidade é o meu dom Minha cidade é o meu dom Que você quer Lindo é o meu dom Sua cidade é o meu dom Minha cidade é o meu dom Música A CIDADE NO BRASIL